Olá, vamos falar sobre a primeira lei de homem. Bom, vamos começar falando sobre resistor e resistência. Resistor é um objeto, resistência é a característica de um material. Um exemplo de resistor, sabe aquelas lâmpadas amarelinhas, antigas que tinha na sua casa, uma lâmpada onde tinha um ferrinho lá dentro? Aquilo ali é o filamento da lâmpada, ele é uma resistência. Bom, e aquele filamento vai causar uma resistência à passagem dos elétrons, fazendo com que ele aqueça e brilhe. E qual é a resistência de um resistor? Bom, e ela é dada pela seguinte equação, que é R, que é igual a U, dividido por I, onde R é a resistência representada pela letra Ohm, onde U é a DDP, a diferença de potencial, representada pela letra V. de volt, e I, a corrente elétrica, representada por A, de ampere. Também vou estar deixando aqui a imagem desses triângulos, para encontrar a voltagem, que é U é igual a I, vezes R, e para encontrar a corrente, que é I é igual a U, dividido por R, e para encontrar a resistência. Agora eu vou estar mostrando para vocês como fazer a leitura das cores de um desses resistores. Bom, aqui temos o código de cores dos resistores. Nesse primeiro resistor, a gente pode observar que a primeira cor que tem nele é verde, e aqui na tabela de cores, o verde vale 5. A segunda cor do resistor é azul, que vale 6. E a terceira cor é o fator multiplicador, que aqui é amarelo. E amarelo, aqui no fator multiplicador, vale 10.000, 10K. Então, 5 e 6 vai ser 56, vezes 10.000, vai dar 56.000. Então, esse resistor, o primeiro resistor, ele tem 56.000 ohms. E o fator de tolerância dele, que é a última tabela ali que, como a cor é prateado, ele tem uma tolerância de 10%. 10% para menos ou 10% para mais, que essa é uma faixa de erro dele, que ele pode ter uma resistência maior ou menor. Bom, agora vamos verificar um pequeno circuito na prática e como esses resistores se comportam. Eu vou começar ligando o multímetro. Coloco ele aqui na escala de 20, em corrente contínua, e vou medir os terminais da minha bateria, que é a minha fonte de energia. Colocando aqui, ele deu um valor negativo de 8,6 volts. Ficou negativo, mas é só inverter os terminais aqui do multímetro. 8,6. Essa bateria é uma bateria de 9 volts. Aqui, eu tenho uma mini protoboard. Essa protoboard, ela funciona da seguinte maneira. Aqui, eu tenho os terminais. Todos eles são conectados aqui. Nessa seguinte linha aqui, todos esses terminais aqui são conectados. Esses aqui são individuais. Então, todos eles, na horizontal aqui, são ligados por dentro. Como aqui, eu já fiz uma ligação. Algumas ligações. Aqui, eu tenho alguns resistores e alguns LEDs para poder fazer uma demonstração. Bom, com o multímetro já configurado no Logar para medir a resistência, eu vou medir aqui a resistência desse resistor. Então, pela tabela, ele é um resistor de 1.000 ohms. Aqui, a minha protoboard já está conectada à bateria. E aqui, eu estou ligando esse primeiro resistor. Está aqui nesse terminal. Aqui, a gente pode ver a luminosidade desse LED. E eu vou ir trocando para a gente poder ver o quanto a intensidade do LED vai diminuindo de acordo com o que eu mudo as resistências. Aqui foi ficando mais forte. E para cá, como a resistência aumentou, o brilho do LED diminuiu. Porque eu liguei aqui dois resistores em série, aumentando a resistência total do sistema. Vamos lá. Obrigado.